Salve, salve! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da OZI E nesse vídeo dos embaixadores, eu e o Ireno Fieger Quero mostrar para você como foi que eu utilizei um cabo P4 Que a galera chama de P4 ou P3 Para você fazer a mandada de áudio direto para o seu celular Plug and Play, acompanha aí Bom, eu estou aqui no meu cantinho criativo, aqui na minha casa em Salvador Onde eu coloquei todas as minhas traquitanas para funcionar Mas eu quero falar em especial dessa traquitana aqui Eu estou sozinho gravando isso, então eu liguei algumas câmeras aqui para poder me auxiliar Porque eu quero mostrar para você como é que eu estou utilizando esse cabo Que a galera chama de P3 ou P4 Direto para o celular Eu tenho esse celular aqui, que é um Samsung J5 Foi o celular que eu usei para experimentar Esse cabo, ele vem com uma divisão Ele é um cabo adaptado para celular E qual é a grande diferença de um cabo P2 para um cabo P3? Esse cabo, ele tem quatro partes Essa aqui, que é que você ouve do lado esquerdo Essa outra do lado direito Aqui está o microfone e aqui está o aterramento No cabo P2, a parte de aterramento é um pouco maior Então você tem o Left e Right, que é onde você faz a mandada do som estéreo Nesse outro caso aqui, essa mandada, ela é dividida para a entrada de um microfone E aí é nessa parte aqui que a mágica acontece Onde o telefone reconhece a entrada de áudio E você pode fazer o uso assim Aqui, especificamente nesse setup que eu montei para poder fazer uma transmissão ao vivo Junto com os meus amigos e poder fazer aqui um som experimental Poder mandar essa informação de áudio direto para o celular Sem precisar fazer uma sincronia e depois publicar isso lá na rede social Então eu quero que esse áudio chegue bem forte lá, bem pesado Com a qualidade profissional E o recurso que eu fui usar foi através desse cabinho aqui E eu fiquei muito satisfeito Eu agora na produção desse vídeo Eu estava fazendo um áudio, fiz para testar E a galera que entrou lá rapidamente Pôde ver, então eu consigo mandar Eu vou fazer isso aqui para você E vou gravar através desse celular Vou tentar colocar aqui na câmera frontal Para eu poder controlar Não repara essa qualidade Mas eu vou fazer assim mesmo E aqui eu tenho esse cabo P2 Que poderia ser um microfone direto Ou seja, esse microfone que tem um cabo Canon ou XLR Que é esse cabinho aqui Você manda fazer um cabo XLR desse de microfone Mas que na outra ponta lá seja esse plug aqui O cara, o técnico, ele vai saber ligar para você Ele vai fazer todas essas conexões No meu caso, eu estou colocando o som direto nesse microfone Ele passa, vai para o processamento para dentro da minha DAW Que eu estou usando aqui o Ableton Live Que é um programa para tocar ao vivo Programa de músicos, DJs no mundo todo usam E aqui ele volta, passa pela minha placa de áudio Essa plaquinha que você está vendo aí agora da Behringer E ela faz o reprocessamento e manda de volta para mim E eu mando aqui para dentro do celular Ou você faz direto assim Ou você faz ele P2 estéreo E aí você, com um cabinho desse A adaptação já está pronta É plug and play, como eu falei Então, aqui agora eu vou fazer isso para você Coloca para gravar Na mesma hora o celular aqui ele avisa Está sendo gravado através do fone de ouvido Então esse meu pedestal aqui não está muito confiável Mas eu vou fazer aqui para você um minutinho De som, para você entender De onde está vindo Como é que o som chega para dentro do telefone Bom, esse áudio que você está ouvindo aí agora Ele está sendo processado por dentro da placa E mandando aqui para o cabo Ele está passando por tudo Então eu tenho aqui a MPD ligada no programa também E aí eu faço as minhas peripécias musicais acontecerem Vamos lá, vou mandar esse groove para você aí Bom, você está ouvindo agora um áudio Está saindo aqui do meu microfone O outro que eu estou mandando por dentro da placa Já está rolando aqui baixinho Ouça aí Ele está sendo processado aqui dentro Então eu vou colocar o áudio para você Esse áudio que está sendo mandado para dentro do telefone Sendo capturado direto através daquele cabo Deu para entender a minha loucura? É isso Deixa eu parar aqui um pouco Eu tenho aqui dentro dessa gravação Esse áudio já todo sendo processado Capturado direto pelo celular Se eu estiver fazendo a transmissão ao vivo É isso que eu entrego às pessoas Todo esse som que já está saindo daqui Eu poderia estar com a mesa de som E estar com a banda toda rodando Vamos fazer o som E aí E aí E aí Só uma palinha Para a gente seguir aqui Montei todas essas traquitanas Você está ouvindo o áudio agora capturado para dentro desse celular Se você fizesse uma transmissão ao vivo Era isso que as pessoas vão ouvir Através de um cabinho P4 É isso aí Pega a visão Segue no Flow Acho que deu Tchau 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 Tchau